Fala rapaziada, beleza? Professor Vagnão aqui, seu professor de estética automotiva. Se liga o que nós temos aqui hoje. Temos aqui esse farol dessa Tucson, que ele está ofuscado, ele está amarelado, ele está velho, tá? Nitidamente nós notamos que a camada, a camada superficial aqui do farol está queimada, está sem proteção, está feia, está opaca. Qual que é o nosso desafio aqui hoje? O nosso desafio aqui hoje é restaurar o farol, não é melhorar o farol, é restaurar esse farol sem a utilização de máquina. Eu estou me tornando especialista em revitalização de farol, então todo carro que aparece aqui com farol zoado, eu pego o desafio e eu gravo para vocês. Por quê? Porque cada farol é uma situação, cada carro é uma situação. Aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é tentar analisar se as manchas, se o opaco está por dentro ou está por fora, certo? Como está amarelado, como está ofuscado, fica um pouquinho mais difícil a gente saber se está por dentro ou se está por fora. Olhando rapidamente aqui, eu consigo ter uma leve sensação de que boa parte disso daqui está por fora, só que tem algumas manchas que aparentam estar por dentro, como por exemplo essa daqui, tá? Pela minha experiência, eu acredito que isso aqui está por dentro. Mas só testando para a gente saber, será que a gente vai conseguir restaurar esse farol como ele merece? Comenta aqui embaixo e vamos para a aula. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Pessoal, não tem como fugir, tá? Foi o que eu falei para vocês. Aqui, como tem essa camada bem zoada superficialmente, a gente tem que fazer a remoção dessa camada. Como que a gente vai fazer? Com lixa, tá? Só que o processo aqui é tão simples que você consegue fazer na sua casa mesmo. Tem gente ganhando dinheiro, muito dinheiro, fazendo isso daí. Gente que não sabe nem lavar o carro, está se especializando em restauração de farol, seguindo as minhas dicas aqui de graça, tá? Estou dando essa dica de graça. A única coisa que você pode fazer para me ajudar é se inscrever no canal e comprar os produtos comigo, né? Mas tem muita gente ganhando grana com isso. Então, lixa, tá? Lixa 320, tá? Lixa P320 aqui da Norton, que a gente está utilizando. Isso daqui é um taco lixa, tá? Taco lixa da Vônex. Como é que você vai fazer, Vagnão? O primeiro lixamento. O primeiro lixamento, eu costumo falar que é o lixamento mais importante, que é o lixamento que realmente vai tirar aquela craca suja, tá? Então, eu vou fazer o primeiro lixamento nesse sentido. Vocês vão notar que cada lixamento que eu vou fazendo, eu vou mudando o sentido. O primeiro que eu fizer, eu vou fazer assim. O segundo, eu vou fazer o contrário e vou sempre cruzando, tá? Só que tem um detalhezinho. Sempre antes de você fazer o lixamento, você deve subir o capô do carro, tá? Por quê? Porque se por acaso eu estiver fazendo o procedimento aqui e a lixa vazar e pegar no capô, muita chance de arrancar o verniz, principalmente se for numa lixa 320. Então, você tem que levantar o capô e essas partes aqui de borracha, essas partes pintadas aqui ao redor, principalmente aqui, principalmente nessa região, a gente tem que isolar com uma fita, tá? A gente não pode fazer o procedimento aqui sem fazer o isolamento com uma fita. E é o que a gente vai fazer agora, é o isolamento, não esquece. Vamos lá? Lixa, isolado, partes pintadas protegidas. Lembra, né, fi? É assim, tá? Assim. Assim. Tchau. 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 Ó, quando a lixa ficar saturada, você bate nela, tá? Ó. Sai todo o craca, a craca. Ó, isso aqui que tá saindo aqui, ó. Ó. Isso aqui é tudo amarelado, tá? Olha aí, será que tem amarelado? Parece, né, mano? Pessoal, dá uma olhadinha aqui na importância do isolamento, tá? Ó, eu vou ter que fazer esses cantinhos aqui. Quando eu for pressionar a lixa aqui, se eu não tiver essa fita, é 100% de certeza que eu vou acabar roçando a lixa aqui na pintura. E se eu roçar uma lixa 320 na pintura, eu arranco o verniz fora, tá? Então tem que ter esse isolamento. E outra coisa, não dá pra você fazer o lixamento desse jeito aqui, ó. Ó, a lixa vai agarrar, ela vai segurar, e você não vai ter precisão. O que seria isso daí, Wagner? A precisão de fazer os cantinhos, e também o fato de você não ter uma pressão por igual. Porque quando você coloca no taco, quando você coloca no taco, e você pressiona o centro dele, você tem uma pressão por igual. Quando você tira o taco, você não tem uma pressão por igual, então você não vai estar nivelando, você vai estar zoando mais ainda. Então, taco e isolamento, tá? Isso aqui é super importante, ó, pra fazer os cantinhos aqui. Pessoal, é o seguinte, a primeira lixa foi a lixa pra tirar o grosso, tá? Então, tudo o que era aquele grosso amarelado foi removido, e vocês conseguiram ver aqui do lado, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que refinar as marcas de lixa. Então, a gente tem que ir subindo, subindo a gramatura da lixa. Tava em 320, agora a gente vai pra 600, e daí por diante. Então, ó, agora é a lixa 600, tá? Da Norton. Um detalhe, essa aqui também é seca, tá? A segunda lixa, a gente vai utilizar seca. Daria pra utilizar 500, e também daria pra utilizar 600. Tem um vídeo que eu usei a 500, mas dá pra usar 600 de boa também. O que você não pode é dobrar a gramatura da lixa, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer no outro sentido. A gente fez nesse sentido, agora a gente vai fazer nesse sentido aqui. Beleza? Rapaziada, agora vai mudar um detalhe, tá? A gente vai utilizar a lixa 800 com água. Água. Beleza? Como é que você vai fazer? Pulveriza a água. Pulveriza na lixa. Lembra? A gente fez nesse sentido, aí depois a gente fez nesse. Agora a gente vai fazer nesse, tá bom? Eles vão ver que a partir ali da lixa 1200, começa a aparecer o brilho. Agora a gente vai... pra mil e duzentos. Com água. Vai que tá melhorando? Tá melhorando? Mil e quinhentas, tá? Mil e quinhentas. Ó, já vai melhorando. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui depois. Lixa 2000. Ó, cada etapa que vai passando, o farol vai melhorando. Eu estou me surpreendendo aqui, hein? E no final eu vou te falar o porquê eu estou surpreso. Aconteceu uma coisa aqui que eu não imaginei que ia acontecer. Isso daí serve de aprendizado pra vocês. Fica até o final, filho. Se inscreve no canal aí, pô. Olha a moral que eu tô te dando aí. Que estrela ganhar dinheiro com isso. Agora eu vou tentar uma coisa nova aqui. lixa 3000 direto, tá? Eu fui dar 2000 pra 3000, hein? O que não pode é dobrar a gramatura. Eu vou te dar 2000 pra 1000. Essa 3000, eu sempre aconselho que você coloque um pouquinho mais de força, tá? Pra finalizar. Galera, uma coisa agora que eu vou te ensinar na experiência, tá? Quando que você sabe que já está bom de lixar? Além da inspeção visual que você faz, também tem a inspeção do tato. Quando a lixa começa a deslizar um pouco melhor, é sinal de que ela já eliminou as marcas de lixa mais profunda e agora ela já está mais nivelada, a superfície já está mais nivelada de acordo com a gramatura da lixa. Então quando começar a deslizar um pouco melhor, geralmente já basta, já foi, já nivelou o que tinha que nivelar com aquela lixa, tá? Bom, vamos secar. Pessoal, seguinte, tá? A gente tirou tudo aquilo que estava incomodando. O que a gente tem que fazer agora? Agora é onde a gente tem que concretizar o processo de restauração. O que que engloba a restauração? Engloba a parte da gente tirar aquele material que estava cansado e também engloba a parte da gente restaurar a estrutura de proteção do material. Então a gente tem que proteger de novo, porque se a gente não proteger, vai amarelar de novo, vai ficar zoado. Então a gente tem que restaurar a camada de proteção para não amarelar novamente. Lembrando que aqui não tem mais camada de proteção. O que que eu estou usando aqui? Eu estou usando um álcool isopropílico, tá? Estou utilizando um álcool isopropílico para descontaminar a superfície. Estou tirando qualquer resíduo, qualquer gordura, qualquer material que possa ter aqui, que vá atrapalhar a ancoragem da proteção. Álcool isopropílico. Eu gosto do cheiro do álcool. Aguilão, você é alcoólatra? Não, eu nem bebo. Eu gosto do cheiro do álcool. Espera mais ou menos aí uns três minutinhos para evaporar tudo, para não ficar nenhum resíduo, nenhuma umidade. E agora é a cereja do bolo. Presta muita atenção nesse passo. Porque se você errar qualquer um desses passos, principalmente esse último, acabou, tá? Acabou. Você vai ter que refazer tudo de novo. Então presta atenção. Presta atenção, hein? Olha a mágica agora. Cuidado com a sombra. Rapaziada, essa aqui é a verdadeira restauração de farol, papai. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse carro aqui é do cara que tá filmando Esse carro é do cara que tá filmando Mas é um serviço muito top Que dá pra você fazer Ou no seu carro Pra você que gosta de fazer a parada em casa Ou fazendo o carro do seu cliente Dá pra ganhar dinheiro com isso Te dou uma dica Durante 4 horas Não pode pôr a mão E não pode bater água Esse tempo de 4 horas O carro tem que ficar num local fechado Se eu botar a mão aqui Vai marcar E vai ser uma dor de cabeça tremenda Depois você vai ter até que lixar novamente Depois de uns dias Pra retirar aquela marca Então durante 4 horas Deixa descansar de boa Valeu? Rapaziada, eu espero que você tenha gostado do vídeo Se eu esquecer alguma coisa Eu vou fazer algum outro vídeo Relembrando mais Que eu vou fazer muito vídeo de farol Que eu tô me tornando especialista Em revitalização de farol Se inscreve no canal Se isso daqui foi bom pra você Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá o joinha E qualquer um desses produtos aqui V-Lite, as lixas e etc Se você for comprar Compra comigo Porque eu estou te dando conhecimento De forma gratuita Retribua Compre comigo Beleza? Tamo junto E vamos atropelar O nosso site tá aqui E o endereço da loja também Segue a gente no Instagram Valeu!